Fala pessoal, começando a mais um vídeo com vocês, que porra aquela ali, o cara se pendurando com a sombrinha, mano, já deixa o like aí em favor desse cara que ele é um gênio, se inscreve no canal, ativa o sininho, carai, só fazendo um dedo aqui pra ele só, fazendo um dedo, isso aqui é coisa do demo, faz o dedo aí, tá negado? O cara fazendo dedo, ó, 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 botando o dedo na cara dele aqui, ó, carai, véi, que isso doido, carai, você é sinistro, irmão, caralho, nem Einstein sabe quem é você, véi, Einstein não sabe quem é tu, irmão, tem que poder descobrir, carai, cara é bravo, ele é um zionista profissional, tá, porra, véi, como é que ele faz isso, mano, tem alguma coisa te segurando, alguma cordinha, pá? Rapaz, rapaz, pode botar a mão por baixo, pra ver se tá, tá aí corda? Que isso, véi? Pode botar, que não tem corda, não. Não tem nada, nada? Isso aí é um zionismo, tem nada, nada. Que isso, véi? Vou te mostrar o meu truque aqui, ó. Ó, nem tem mesmo não, ó, botei o pé, não foi não. É isso, véi. Olha aí, ó. Ó. Eita, véi. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, tirei, tem uma corda assim, aí, 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 ó. Tinha uma corda, ó. Não corda nada. Sabia que tinha, tá metendo no louco, véi. Falei, falei, vou dar um papo pra vocês aqui, mano. Vocês são mecânicos de verdade ou aqueles caras em treinamento ainda, tio? De verdade. Verdade, pô. É de verdade, esse cara aqui, ele é pintor ou ele tá aprendendo? Todo cheio de tinta no corpo aí. Cara. Ele pinta como eu pinto. Ah, então ele é bom, então, né não? Ele já tá profissional já? Com certeza. Ele já tá profissional. Profissional, tirou o PHD. Ixi, carai, então é ele mesmo, então, pô. Eu tava querendo pintar a minha moto e deixar na minha, com a cor da minha cara, tá ligado, véi? Estiloso, véi. Tem como? Não, rapaz. Com a cor da sua cara. É, eu quero que fique estiloso igual eu, tá ligado? Olha as ideias desses caras, véi. Falei virar na cor. Que feio, tio, isso aqui é estilo, pôra. Olha isso. E aí, o que você consegue fazer nessa moto aí, mano? Eu não quero gastar muito não, véi. Tá ligado? Vamo lá, vamo. Entenda que eu comprei por 5 mil essa moto, hein, tio. 5 mil? Eita, porra! Vai quebrar um negócio aí, véi. Caralho, esse fusquinho aí tá doido, hein, véi. Aí sim, mano. Você viu o fusquinho? Você gostou, mano? Gostei, pô. Tá dando de graça? Ah, mano, quem sabe. Tá bom, calar tua boca então, sou trouxa do caralho. E aí, irmão? Como é que foi com essa parada? Pera aí, vamo lá. Tu é designer, porque eu não vou falar a cor que eu quero, não. Tu vai ter que adivinhar, véi. Tu se vira aí, tio. Só olhar pra minha roupa aqui que tu sabe que cor que eu quero. Vai ficar tudo 152 milhões, fechou? Não, então, mano. Se você dividir em 4 vezes, eu pago 5 reais. Entendi, entendi. Pera aí, deixa eu fechar aqui só. Pode crer. Quem é o chefe daqui? Quem é o chefe? Por enquanto, é aquele cara lá fora, lá então? O chefão não tá aqui no momento, mas ele é o que manda aqui quando eu não tá. Entendi. Não, só pra saber quem eu vou ter que xingar se a minha moto ficar feia, pra ficar de boa. Cara, vou mandar uma pintura aqui pra você vai cuidar. Demorou, demorou. Fica a minha cara aí. Você não vai botar pintura de idoso, tá ligado, véi? Que porra, relaxa. Aqui tem stele. Já já não tô gostando, mas tu vai indo. Ah, isso daqui? Ah, isso é um monte de vestido de capacete, né? Precisa não, quer dizer, precisa, mas a gente nunca coloca porque nós é foda, porra. Ali não. Pode crer, mano. Eu vou tomar um café ali, isso deve demorar pra caralho. Calma aí. E que a mecânica tá te dando toda a atenção, tá sendo bem atendido? Tá sendo bem atendido, agora ele só fica com essa cor verde que nunca sai dessa cor, porra. O cara só tem essa tinta na mecânica, véi? Não, não, a gente tem uma safra de tintas aí, ó. Tá preta agora, ó. Olha lá, tá preta. Não, mas é a cor da moto essa aí, porra. É a cor da moto, porra. Já tá preto. É, sim. Pra pegar a tinta melhor, tá ligado? Aí, ó. Qualquer coisa que você fala comigo aí, eu sou chocolate. Entendi. Eu sou supervisor aqui da... Caralho, relógio digital, irmão. Puta que pariu, hein, véi? Digital tá metendo louco, hein, mano. Tudo teu chefe daí, véi. Porra, mano, você não é um bom designer, não, que moto feia do caralho, véi. Não, meu irmão, tá estilo. Porra, o cara só vem com verde, mano. Que verde. Porra, tira essa verde, mano. Ó, essa daí, parece um veinho que fica andando com motinha, véi. Olha aí, azulzinho, bebê. Porra, bota uma cor diferenciada, véi. O que que diz aqui nesse adesivo na frente da moto aqui? É, o dono é foda, tá escrito ali, o dono é foda. Caralho, mano. Tem outro pintor aí não, na moral, véi. Só tem esse cara aí, véi. Tá com o branco, tá com o branco. Ah, porra, véi. É? O senhor tem que... O senhor não sabe que cor que o senhor quer? Ué, vocês são mecânico não, tio? Eu sou designer de moto, véi. Dá um jeito aí, mano. Tem que botar uma cor que eu goste, mano. Ah, ficou maneiro, branco. Ah, ficou maneiro, porra. Tá tirando, véi. Tem que ter bola de cristal. Porra, pinta essa roda de roxo, porra. Alguma coisa. Ah, deu pulo, véi. Tô pulando a cabeça dos caras aqui, mano. Essa moto fica feia de qualquer cor, tá ligado, véi? Porra, que motinha feia do caral, véi. Meu amigo, véi. Tô vendo que vocês não têm tinta, né, mano? Vai aqui, ó. Mete um rosa aí, sei lá, véi. Pode ser um rosa, mano. Tem até tinta de máquina aqui, né? Aí eu meti o rosa e ele... Aí, ó. Pode ser esse rosa aí. Não tem como tirar esse azul aí, não, né, véi? Boa, mano. Vou lidar com notícia negativa, acho que é tudo. Pode crer. E a frente aí? Vai ficar preto mesmo ou você consegue mudar também? Porque a gente muda tudo. Vamos meter um rosa. Pode crer. É, o rosa. É a mesma coisa. Esse aqui, ó. Olha esse tipo, né? Caraca, tá imitando um porco aqui, véi. Que porra é essa, véi? Esse cara tá imitando um porco, véi. Tá suindo, porra. Vamos lá, que você achou disso aqui? Não, porra. Cadê o rosa, mano? Aqui. Aê, aê, pô. Caramba. Ficou brabo, hein? Aí sim. Tá tão rosa que... Fechou, 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 mano. Não dá pra pintar a roda. Caraca, 4,500. A última vez foi 2 mil reais, véi. Mas tá de boa, mano. Puta que pariu. Deixa eu pegar o dinheiro, ó. Cara, é roubalheira da porra. 4,500, véi. Aí sim, se a tinta derreteu, volta aí, hein, mano. Demorou ficar um pouquinho no sol ali pra secar mais rápido. Valeu, valeu. Valeu, ilusionista. Valeu. Oita que pariu. O cara voando ali, tio. Como que alguém explica aquela física, mano? Ah, a motinha ficou doida agora, hein, mano. Caralho, rosinha aqui. Ficou sinistro, véi. Ó. Ó. Vambora, vambora lá em cima, lá. Dá pra cima ver se a gente acha os caras, mano. Pô, tem que as paradas pra vender, véi. É que eu roubi de ontem, véi. Sem pau, tio. Sem pau. Vou ver, vou ver. O que que é? Viu que é o dono dessa mobilete aí? Não, não. Tô roubando agora, filho. Não fala da polícia não, hein, véi. Ué, mano. Esse veículo aí parece maior velodron da Barbie, mano. Exatamente, pô. Tá querendo comprar ou não? Dá quanto, dá quanto, dá quanto? Ah, duas mamadas aí que é sua, pô. Ixi. Como é que é que cê falou? Ué, ué. Cê tá agachando aí já, pô. Do lado da moto. Ixi. Tá metendo no louco, pô. Arrombado, vai nessa. Essa porra, mano. Essa mobilete. Ué, mano. Mais uma e meia tá safe, pô. Quem que sabe? Ué, 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 ué. Ué. Tá te coxando aí, ó. Tá metendo no louco, pô. Pode crer. E esse carro aí, de quem? Esse carro que refletou aí? Não é de ninguém, não. Não, pra mim. Não é de ninguém. Quem vai ser de alguém, pô. Ô, mano, entrou na barra. Fala aí, fala aí. Bora o rachinho aqui, pô. Vambora, vambora. O rachinho valendo 10 mil? Bora, se dá hora. Demorou, demorou. Só não pode fechar, pô. Não, calma aí, calma aí, pô. Valendo 10 mil, né? Demorou. Quem vai dar lagar? Demorou. Ué, eu dou lagar. Tô com o menor carro aqui, pô. Então dá, então, vai. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente, eu tô falando. Calma aí, sai da frente, pô. É até passar da mureta verde. Valendo. Ganhei. Ganhei, ganhei. Já ganhei. É até passar da mureta verde. Já ganhei, pô. Já ganhei. Já ganhei. Quero ver se ele vai pagar, né? Vamos ver se é homem de palavra pra pagar agora. Cadê se ele vai pagar? E aí, pra pagar? Perdeu, mano. Ah, perdeu pra ele aqui. Ué, mano. A mureta verde. Eu passei e tu foi. Não, mas eu ganhei, pô. Mas você ganhou como? Se eu já tinha passado. Ah, quero revanche dela, pô. Meu, revanche depois que paga, pô. Agora é 20. Agora é 20. É 20. Deixa quieto, pô. Não vai pagar primeiro a pagar 20. Eu queria saber de quem é essa Ferrari branca aí, véi. É minha, minha. É sua? Sim. Caraca, é dinheiro aí, irmão. Porra. É herança? Tá querendo contratar um filho aí, não? Não, não. Porém, quase não. Pode crer, pode crer, mano. Eu vou cair da escada e desmaiar. Tá querendo ficar mais rico, não? Pô, deixa eu dar uma voltinha da moto aí, mano. E tal. Eu tô vendendo uma Mindset aí, tá ligado, véi? Meu curso aí, tá ligado? É um curso aí que você fica rico, mais rico ainda, tá ligado, véi? Você fica rico vendendo o curso. Eu sei aonde bota o dinheiro pra ele multiplicar. Ah, se você me passa a grana, eu vou lá e multiplico sua grana, tá ligado? Pô, deixa eu dar uma voltinha aí, mano. Toma uma voltinha aí. Cuidado com a voltinha aqui, tio. Vai trabalhar, você não é médico. Digo, não, agora. Eu não tava pedindo a gente. Ué, então vá lá, tire o uniforme, se você não tá trabalhando, pô. Não, ué. Então você não vai tomar banho no meu uniforme, tá doido? Ainda mais só eu... Ei, é um cara, mano. Tá criando carro só pra mim dar uma voltinha na moto dele. Ué, tira lá. Não tá cheio de doença nessa bermuda aí, filho. Pera aí. Aí você vai deixar? Exatamente. Vai lá, tira essa roupa aí, cuecão de couro, cara. Ai, roupa de couro, velho. Tá uma porra. É pra sua apreciação. Pode crer, vai lá, tira essa parada aí. Vai lá, o ladrão. Caralho, cês são foda. Chama o cara de ladrão aí, velho. Noi. O cara ficou p*** aí, mano. Aí, mano, tô te chamando de ladrão aqui, ó. Caralho. Ah, tem ladrãozinho, mano. Caralho, é o maior bandido da história da face da terra, velho. Viu a Ferrarizinha parada ali. O cara de palma, é. Se eu pular ali, aquela cerquinha ali, é milão. Vambora? Pula lá, pula lá, pula lá. Demorou, hein? Milão, quem vai pagar? Não, não para não. Todo mundo dá milzão. Só que se você não pular, você vai ter que dar milzão pra cada um. Demorou, demorou. E lá e trocou. Demorou então? Demorou, demorou. Demorou então, mano. Parada é essa aí. Se eu não conseguir pular, demorou então. Vai, pode ir, pode ir. Não adianta fugir. Demorou, demorou. Vambora, vambora. Eu não falei que é de bicicleta, tio? Eu não falei que é de bicicleta. Eu falei que ia conseguir pular o muro aqui, ó. Pronto. Pulei. Agora eu quero meus milão, rodê. Quero meus milão. Valeu não. Quero mil. Eu quero mil, cadê? A bike, pô. Não, bike não. A parada foi. Eu pular, eu ganho mil. Vocês falaram que sim. Eu pulei, aí. Ah, é muito duro. Ou é, ou é, ou é. Ouça o português corretamente, tio. A parada, eu não falei de bike? Te dou dois mil você pular sobre o carro em cima daquele carro lá com a bike. Mas agora eu vou tentar de bike, mano. Vamos ver se vai dar. Porque eu não sei se dá mesmo, não, tio. Cadê o celular? Vamos gravar. Puta, que pariu, velho. Caralho, deu ruim, velho. Tá, porra. Caralho, aquele outro ali dava, mano. Que vacilo da porra, velho. Eu achei que dava, tio. Foi quase, foi quase, velho. Fala aí. Vai cair, porra. Tá metendo no louco, caralho. Boa, boa. Dá mil zonas. Quem que é? Eu não quero, não. Tá bom. Vai dar o quê? Mil, o quê, tio? O trato foi o anterior, não foi esse? O pai dele tá mandando, ó. O trato foi o anterior. E aí, galera. Você acha que o cara vai ficar puto? Tirei a foto dele. Botei faço tudo por dinheiro. Vou compartilhar, velho. Isso aqui, ó. O cara vai ficar puto ali, velho. Nossa senhora. Toma que ele não veja o Instagram, tá ligado, velho? Toma que ele não veja. Ele tá metendo nem o pé, velho. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, pá. Fala aí, fala aí, fala aí. E aí, e aí? Caralho, é a bota aí, mano. Vai querer fazer o negócio? Bora. Vem cá pra sentir. Demorou, demorou. Dá uma olhada no Instagram, dá uma olhada no Instagram. Deixa eu ver. Ó. Olha a primeira foto aí, mano. Você tirou o posto aí. Será que ele ia ficar puto, velho? Ele ia ficar puto se ele vier aí, mano. Ué, vai com cada um, bote, mano. Aí, ué. Faço tudo por dinheiro, é foda, velho. Cadê a gente? Vai roubar os caras aí? Como é que vai ser? É, bora roubar os caras na rua. Vamos. Então, mas aí que tá. Vai nessa motinha mesmo? Motinha. Pera aí que tem gente me ligando. Pera aí. Vê, 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 vê. Ó, parece manicure, velho. Caralho. Falei, tô aqui na praça aqui, coloquei. Essa motinha é sua, mano. Você faz o quê? Pé de cura de vez em quando, mano? Por quê? Ó, essa maletinha aqui é pra levar esmalte, velho. Dá uns grauzão, né? Dá uns grauzão, né? Dá uns grauzão, pode crer. Preciso botar essa parada de alumínio na traseira pra não ralar as costas, né? Pode crer. Quem ligou aí? Os caras vão fazer alguma coisa agora? Aham. Ah, não sei. Calma aí. Tá chegando aí, velho. Tá chegando aí? Ixi, ixi. Caralho. Troca de assunto, troca de assunto. Ah, deve ser isso aí mesmo, deve ser isso aí mesmo, tá ligado? Pode crer, pode crer. Pô, vamos aí, sei lá, achar uns caras. Pô, é melhor esse carro aí, né, não? Será, mano? É melhor na fuga, motinha, hein? Pô, mas aquele carro ali, mano, é outro nível, tá ligado? Pode ir, sei lá, na moto, mano. E mandar o cara entrar no carro, tá ligado? É que nós dá pra gente sair aqui atrás e roubar o carro lá, onde ele não consegue, tá ligado? Pedir ajuda. Entendi. Pega o cara, leva, rouba tudo e depois solta. É, porque a gente tem como chamar a polícia, tá ligado? Entendi. Dá pra gente fazer isso aí, então, mas. Mas é que tá, tem que tirar as roupas, tem que botar umas paradas diferentes, tá ligado? Ah, isso aí... Boa, hein? Mas vamos no carro, mano. Acho que no carro é safe, velho. Tem que saber. Moto, moto é meio que tem só a placa, tem tudo, né, velho. O carro tá aberto. Não, mas carro ali é melhor, velho. É, eu vou pôr no P2, tá ligado? Exatamente, aí ele vai de P1, que ele é o fodão aí. Exatamente. Bora, 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 tá arrumado. Boa, bora, bora. Bora, 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 a gente vai roubar, tio. Tá, porra, cabelinho desse trouxa aqui, mano. Caralho, velho. Vai lá, moto. Essa moto é maneiro. Vai ser minha daqui a pouco, tio. Eu fico a desperto nisso aí. Tirei a máscara ali, tô de boela. Vai dar ruim. Eu tô de bom aqui, mano. Tô tranquilo, tranquilo, mano. Tô tranquilo, tô tranquilo. Tô tranquilo. Caralho, mano, cês são burros, mano. Os caras não podem botar a máscara, não. Os caras ficam até em choque. Fica tranquilo, cidadão, fica só calmo. Não precisa ficar falando. Espera a sua vez. Só não precisa botar a máscara, não, mano. Espera a sua vez que eu vi cê retirando a máscara. Cê não vai dar um migué. Tá, mas atira aí, mas não tô mais. É, não estamos abordando por causa do senhor, não, cidadão. Fica só tranquilo. Bom dia. Revistando o senhor. Positivo? Positivo, bom dia. Ah, sim. Tem que pegar uma faca muito. Cê quer ver eu tirar a onda que cê é trouxa do caralho? Olha só aí, ó. Olha, olha, olha. Ó, ó, ó. Deixa ele vir me revistar com essa arma lá. Tô tá revistando o senhor, positivo? Sim, senhor. Opa! Passando cana em mim, doutor? Negativo. Você tá botando a arma nas minhas costas pra me revistar? Tá, tá. Tá só encostando, só. Ah, sei, sei, sei. Pode virar de frente e cruzar os braços, positivo? Tranquilo, tranquilo. Você tá esticando o documento do senhor? Isso aí, ó. Pra ver se tá constando alguma coisa aqui, devendo? Nada, nada. Só alugar o da casa. Cara, que idiota da porra, velho. Cara, a gente ia roubar agora, mano. Esse cara botou aqui, fi. Puta, que pariu, velho. Tá certo, tá tranquilo. Só aguarde que eu vou verificar os dois. Checa os outros dois ali, principalmente quem tentou prender a fuga aí, vai. Ou ele é cego ou ele tentou dar fuga. Não dá nada, tio. Não tem nada aqui, galera. A gente ia pegar a faca ali, mano. Na hora que eles chegaram. Ainda bem que foi agora, fi. Se eu dou, se fosse na outra hora, mano. A gente vai continuar roubando do mesmo jeito, tio. Deixa essa abordagemzinha desses trouxas aí. Vamos ver. Tem várias pessoas com o mesmo nome que o senhor. Positivo? Ele tá lá, ó. Ele tá lá do outro lado, lá, doutor. Ué? Ele que eu não... Caralho, tá cachaceiro, porra. Tá falando com o vento, velho. O senhor tem algumas passagens aqui, né, senhor? Tá falando com o vento ali, velho? Nem tô ouvindo, tá ouvindo falar. Ficha extensa. Ficha extensa é a voz da... O nome dele é isso? Não, é Alex Anjos, cara. Ele falou que os amigos chamam ele de Ficha Extensa. Mas tá tudo lindo. Se eu soubesse, nem tinha truque de carro. Comediante, ele. Tá aí o veículo aí, ô, Steven. Caralho. A abordagem de rotina, que os senhores estavam mascarados e tentaram aparentemente correr quando vira viatura. Mas como tá tudo limpo, ninguém tá devendo nada. Pela ficha dele, acho que ele faz isso sempre. É, o Alex Anjos aí, eu acho que ele tá devendo um pouquinho. Eu tava no pedouro, meu filho. E outra coisa aqui, informação pra vocês aí. Quando eu tiver no veículo... Ó, 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 como eu tô vendo, tudo escuro. Ô, bate o veículo, vai na alquecina lá, vai mandar diminuir a película, beleza? Beleza, beleza. Fecha a porta aí, ô. Seu capu também, mula. Vai quebrar. Quer que eu feche? Fecha aí, fecha aí. Ajuda, velho. Aí, ó. Anda. Fe, parou que o cara dele tem arma colada na mão, velho? Não, não sei. Por quê? A arma dele é colada na mão. Tudo que ele faz tá com arma na mão, velho. Ele revistou com arma na mão. Fez tudo com arma na mão, velho. Tem que fazer a segurança do local. Na hora que eu ver viatura, na hora que eu ver viatura, eu vou virar estátua, velho. Pô, você não pode fazer nada na frente da viatura. Você deu mole, caralho. Você foi correr pra dentro do carro, mas simula, velho. Eu fui correr, ó. E essa aí? Você é burro, porra. Tá devendo nada, caralho. Eu ia correr, ver viatura, vai correr. Eu ia montar no carro, velho. Caralho, quase que eu tinha preso da toa, velho. Eu ia pegar a faca, tchau, rapidão. Você tá bem que você guardou, velho. Não, pega. Vai pegar agora? Eles vão ficar rodeando aqui. Esses caras são palhaços. Vamos rodar, galera. Só continuar rodando aqui. Só tem esse carro, mano? Não, tem, não. Tem, tem. O outro tem um amparativo. Ah, só tem esse carro mesmo, deixa quieto. Vamos fazer sem faca minha, vamos sem faca minha, tio. Vamos tentar achar. Sem faca, é certeza? Sem faca. Oh, vamos tentar. Devorou, devorou. Tô te dando o papo que dá, filho. Já fiz, já. Ah, só ficar meio... Só meter medo no cara, falar, ó, levanta a mão nessa porra aí e se mexer e tomar bala. O cara vai desconfiar do que, tio? Ele não vai ver nada. Sou lixo. E a polícia lá na frente, lá, cê viu? Lá na frente que nossa reta. Lá na frente, eu vi ela. Bota a máscara, mula. Máscara? Mano, a gente vai pegar o cara aqui, tio. Eu e o Ligerin saem, que a gente é capaz de dirigir. A gente manda ele lá no carro. Ué, 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 tem ninguém não, porra. Onde? Eu vi. Não tem ninguém não, tio. Tem ninguém não. Tá daí, mano. Tem ninguém não, volta. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem ninguém, tio. Porra, a gente mete o louco e não tem ninguém, velho. Ah, ele é osso. Botei a moto, velho. Pô, e aquele drogadinho, não dá pra meter o papo nisso, não? Que drogadinho? Não, mas ele tá dentro do hospital. Não dá, não dá, não. Não, a gente só convida ele pra entrar, se ele quiser entrar. Não, não, não. Ele vai querer, se eu tô doido. Os caras tão meio doente. Impossível, velho. Vai, vai. Só tem uma vaga aí. Só tem uma vaga, só tem uma vaga, tio. Não quer entrar aí não? Pra revoar uma bizinha, não? Só tem uma vaga, só tem uma vaga, tio. Nós estamos com a revoada ali, você quer entrar, não? Só tem uma vaga. Não, não, valeu, valeu. Entra aí, entra aí, pô. Entra aí, pô. Entra aí, caralho. Só tem uma vaga, só tem uma vaga, só tem uma vaga, tio. Fala aí, fala aí, não. Só que uma vaga, fala bagulho. Entra aí, entra aí, só tem uma vaga, tio. Não, não, não. Fala aí, só vocês dois sentam um no colo do outro aí, caralho. Pode crer, pode crer, tio. Deixa eu vir atrás, deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir. Deixa eu vir atrás, deixa eu vir. Sim, sim. Você também tem um lance, hein? Puxa, se você tá pra perder pro cara, né? Olha a moto ali na direita. Pior que eu vi também, eu vi também. Ele tá fitando, ele tá fitando. Não, deixa quieto. Tá fitando aqui esses caras, deixa quieto, deixa quieto. Caralho, achei que a moto tava sozinha. Mete pé, mete pé. Pra onde? Mete o pé, caralho. Tá vendo que o cara tá fitando nós? Pô, estamos metendo louco, velho. Tá sozinho, tá ligado. O cara da moto. Mas tá, você tá fitando, cara. Você viu o carro branco te fitando? É, é. É, é. Caralho, é toda hora, velho. É impossível isso, velho. Opa, bom. Tem quantos aí no veículo aí, homem? Tem como, tem como, pô. Tem como, cara. Não, não. Calma aí, calma aí. Tem quantos no veículo de veículo? Três, três, três. Acabamos de receber uma denúncia que lance azul, três indivíduos aparentemente querendo sequestrar, entendeu? Que louco, velho. Não é disso, velho. Não é disso, velho. Acabaram de jogar aqui na rede. Ah, leiteiro louco. Pô, se você quiser revistar nós, não tem nada aqui, pô. É, eu não trabalho revistando qualquer um não, entende? Entendi, entendi. Tá tranquilo aí. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. De boa. Não trabalho revistando qualquer um, não. Vai. Valeu. Ah, aquele cara metendo louco, velho. Aqueles caras lá que a gente ficou brincando lá, pô. É, aquele cara lá, aquele cara lá. Vamos zoar eles. Vamos zoar eles. Vamos lá, vamos lá neles, vamos lá neles, vamos lá neles. Vamos lá, vamos lá. Certeza que foi eles que meteu o louco, tio. Pô, velho. Tá chamando a polícia, ele era, seu cagueta do caralho. Tá chamando a polícia aí, né, teu arrombado. Falhaço. Fica nessa parada aí, vai, tio. Tá louco, irmão. Tu trouxa do caralho. A gente vai voltar aqui, trombado nessa porra. Vamos lá, vamos lá. Tadinho. Tadinho. Meu Deus, ele vai falar com a Bob. Vai, tio, pê, vai, tio, pê. Vai logo, vai, 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 vai. Ele vai falar com a Bob, filho. A polícia pode te vir, pô, mas... E ela tá vindo, ela tá vindo mesmo, ela tá vindo mesmo, filho. Ela tá vindo daí, mua. Olha ela. Nossa, ela passou direto, velho. Caralho, eu pensei que ela tava vindo pra pegar nós, velho. Caralho, que carro corre, hein, cê. Caralho, doido. E eu tô te falando. Passou voado, filho. O carro que pega lá. Mas ninguém, mano, que tem que ter esses caras, tio. Nossa. Isso aqui com moral de passar a mente, viu? Ih, tem outra polícia ali? Tá caguetando aí, né? Tô devagar. Cuidado, velho. Cuidado, que tá foda aqui, velho. Vamos lá, vamos lá na lojinha de novo. Vamos lá na lojinha de novo. Mano, vocês tão arriscando muito essa lojinha, velho. Olha o lugar que tá tendo lojinha. Não tem moto ali, a moto ali ainda, velho. A moto tá afetando ali, ó. A gente tentar pegar aquele carro ali, ele mete bala em nós, filho. Cadê a moto? Cadê a moto? Tá escondido na direita ali, ó. Na moita ali, ó. Não tem com a árvore, não. Olha ali, olha ali, ó. Não é só um carro, velho. E aí, o que que tem isso? A gente é três desarmados, mula. Só um cara armado, já tá bom, já. Tranquilo, eu tô tranquilo. Tá de boa. Ó, parei no hospital ali. Dois rapazes vieram denunciar vocês de novo. Deixa eu explicar a atuação, doido. Mas aí, eles tão vetando o lojinha, nem arma isso tem, porra. O seguinte, então, a gente passou ali pro hospital. Ué, ué, como é que eu vou sequestrar alguém se arma, doutor? Com a cama aí, pai. Com a sequestrada, não me fala pra me utiliza. Não, você falou sequestrar. Deixa eu falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. A gente passou ali pro hospital, né? Aí, a gente viu que tinha um cara ali no meio, no meio... Vai complicar a nós esse moleque, velho. Vai complicar a nós aí, no cão, tá ligado? Daí, eu falei, a gente tava indo pra uma festinha, porque cancelaram. Tá tudo lombradão, tá ligado? Aí, ele falou assim, ah... Precisa ameaçar ele, tá ligado? Deixa eu avisar vocês aí pra conferir aqui pra... Vai avistar aí, vai avistar aí. Aí, aí eu falei, a gente falou assim, não, é tão suave, então. Aí, depois, aí, depois... Cara, que sué que caguita do caralho, velho. Para a gente de mim. Para de falar, porra. Fala nada por nada, mano. Aí, a gente... Aí, a gente falou assim, diga-te. Cara, que não quer ir feça, não tem nada por isso. Os caras falou que vocês amassou ele, tá ligado? Não, nada, nada. Mas, porque a gente falou com a gente pra parar com essas calônias aí. Não, mas é porque foi duas vezes. Essa festinha aí vai ser a mãe de falar pra mim. Não, sei lá, acabar de cancelar. Ia ser lopia. Porra, ele foi de festa, seus arrombados do caralho. Ué, cara. Não consegui. Valeu, valeu, doutor. Desculpa em qualquer coisa, velho. Perdeu o arrombado! Perdeu! Perdeu! Perdeu, caralho! Vai, vai, vai! Pega as coisas dele, pega as coisas dele, vai! Meu Deus, o outro de mim tá por máscara, velho. O outro tá sem máscara, mano. Que moleque burro, velho. Caralho! Vai novo, vai novo. Vai novo. Vai dar tiro, vai dar tiro. Ele vai dar tiro, mano. E aí, mano? É, salta atrás. Mete o pé. Balando, balando, balando. Caralho, tá. Que que esse cara vem parar ali, tio? Fica metendo o louco. Fica metendo o louco, mano. Mano, ele cara lá do outro lado. Vai dar tiro, cara. Vai dar tiro. Vai demorar, caralho! Porra! Que que é isso, cara? Anda devagar, porra. Ei, que que tinha? Que que tinha? Um rádio e um celular, vagabundo. Ah, porra. É cardado com a moda, hein? Nem água, nem comida. Eu garantia, velho. Porra. Ó, ó. Ó os caras aí na hora. Não, não. Ele aí é muito arriscado, velho. Tá sem nada, velho. Calma, velho. Calma. Ó, é dentro da loja? Você fala? Não, e o outro foi roubar sem máscara, velho. Meu... Meu Deus do céu, velho. Estou sendo investigado por tudo, velho. Eu sempre comecei a roubar os policiais. Caralho, tem sim. Caralho, tá. Se a polícia me pegar, eu já pego prisão perfeita mesmo. Tô nem aí mais. Caralho. Meu Deus do céu. Que roupa é essa, velho? Vai, velho. Coloca a mão. 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 Coloca a mão na cabeça. Não, mete o pé. Vete o pé. Vete o pé. Vete o pé. Caralho, velho. Que pesadelo é esse, mano? Você é doido, tio. Nossa. Ai, caralho. Que preguiça, mano. Nossa. Tava dormindo aqui na casa do cara aqui, mano. Caralho, você é doido, filho. Que sono do caralho foi esse, velho. Você é louco. Eu vou morrer assim, mano. Até parece que eu vou sair pra roubar sem ter arma, mano. Essa parada é coisa de trouxa, tá ligado? Até parece que eu ia fazer isso, mano. Que pesadelo doido, mano. Isso aí é doido, tio. Deixa eu ver o que os caras vão fazer aqui, mano. Cadê o outro? Aí. E aí, e aí, mano. Vai lá morrer. E aí, o outro dormiu, mano. Ali no matinho ali, ó. É, gostou da nossa... 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 Consegue colar aqui? Nós estamos indo lá pro hospital. Fazer o que lá? Preciso de... De... Atendimento médico. Caralho, velho. Você tá dentro daquela hora que é ir no atendimento médico? Não, não. Eu já peguei. Agora eu vou... Vou ir outra. Muito mesmo. Caralho, gosta de se machucar, mano. Tá boa, velho. É que eu tô testando uma moto aqui, pô. Ah, pode crer. Você vai lá no hospital agora? Sim, sim. Eu e uns amigos meus estão indo lá. De boa, de boa, de boa, mano. Acabei de acordar aqui, tá um pesadelo do caralho, mas já vou aí. Não... Sério, mano? Muito mais. Ok, mano. Eu sou colombiano não, porra. Ok, a gente vai... A gente vai lá no hospital. Você quer ir lá? Vou lá, vou lá, vou lá. Demorou, valeu. Que trouxa do caralho, velho. Achei que eu sou colombiano, mano. Mano, eu tenho que devolver as paradas pro cara aqui, mas cadê? O cara sumiu, velho. Pegar o que, tio? Fala baixo, tio. Tô falando baixo, mano. Ah, bem melhor. Quero ali, Viano. Quer pra tu não? Quero não, tô de boa, porra. Não gosto de moto não. Quero não. Não gosto de moto não, moto machuca, porra. Tá bobeando ali, porra. Pode pegar pra tu, tio. Demorou, demorou. Vou pegar, vou pegar pra você, porra. Eu dou pra você, vai pegar lá. Tá metendo no louco, porra. Hã? Quero me oferecer a porra de uma moto. Morrei. Que que vai fazer, que vai fazer? Então, mano. Não sei. A gente tá planejando algum bagulho hoje também. Veio lá. Deu ruim, lixo. Caraca. Caraca. Deu ruim. Eita, porra. Os caminhões aí, velho. Meu Deus. Nossa. Caralho, a rua da morte, velho. Eita, olha isso. Contra a mão arrombado, velho. Vambora, vambora. Que que é que você vai fazer? Nós vai lá planejar o que nós vai fazer. Demorou, demorou, vambora. O maluco te oferecendo moto roubada? É, o cara ofereceu pra pegar a moto lá, pra mim. A BMW. Se quiser. Ah, tá boa. A moto explode. Ou ele cagueta. Metendo louco. Aham. Certeza que ela é emboscada. Sim, sim. O maluco nem te conhece. A polícia de São Paulo vai voltar em nós. Você sabe, né? Já freou. Tem um bagulho. Tem um bagulho. Não tem nada não. Imagina. Tem de boa não. Eles vão voltar. Mas não pega não. Não tem como não. Pegar, pega. Mas tá de boa não tem nada. Não pega, não pega. Nem sabe onde você tá mais. Não, mas nem compensa. Dá fogo, tá ligado? Não tem nada. Tá ligado, tá ligado. Mas gosto de parar. Já tomei umas 5 abordadas só hoje. Vambora, vambora mano. Tem muita polícia, tio. Pra dar ruim. Aquela aqui, ó. É aqui, é aqui, tio. Ó, aqui é a primeira. Vai na moto, vai na moto. Vai você, vai você. Aproveita e já faz logo essa aí. Deixa eu dar moto. Deixa eu dar moto. Deixa eu dar moto, pô. Rapidão, rapidão, rapidão. Cuidado aí, caralho. Você tem que tirar sua moto aí de peça. Que essa porra vai explodir, fi. Eu vou sair com ela. Ih, vamos porra. Ah, meu Deus. Isso aqui dá ruim. É muito louco. Fica de longe. Cuidado, vem a polícia aí. Sai daí, caralho. Sai daí, porra. A moto tá tentada. Sai daí, mula. Calma, 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 calma. Quando explodir, tu vai lá pegar a grana, tio. Tem que pegar a grana. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Bum. Bum. Vai, 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 vai. Pega a grana, pega a grana. A gente tá olhando aqui, mano. Ó, um olha pra esquerda, outra pra direita, hein, mano. Eu tô olhando pra direita. Olha pra direita. Vem de baixo, mano. Vem de baixo aqui, ó. Tô ligado, mas viu, mano. Parou e sobe na moto. Pô, tu deixou a moto na pior direção pra tu sair, mano. É. É a primeira coisa que cê explode, só arrombado. Vai ser burra assim. Porra. Tá bom, tá bom. Pelo menos errou na primeira, mano. Tem que ter segundo a um minuto, cara. Vai pegando, vai pegando. A outra aí já vai olhando o mapa aí pra ver onde ficar o próximo, mano. Caralho, isso vai dar ruim demais, gás. Tem 22 polícia, tio. A chance de chegar uma aqui quebrando nós é fácil, velho. Ai, caralho. O moleque tá catando ainda, tio. Meu Deus, mano. Que isso, mano. Tá catando dinheiro de toda a vida aí, fi. Foi a metade por enquanto só, velho. Nossa. Mano, se vim, se vim, se vim, se vim, se vim, se vim. Roda o quarteirão aqui, mano. Roda o quarteirão. Não sei se vai ter tempo. Vai não, vai não, fica aqui. Porque a polícia vem pro nosso lado, tá ligado? Cara, se vim, se vim, mano, pode ser que não dê tempo que você cancelava. Fica aqui, fica aqui. Aqui dá pra ver os dois lugares, tá vendo? Aqui dá pra ver os dois, ó. Isso, isso, isso. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Aí, aí. Boa, boa, boa. Vou olhar outro, vou olhar outro. Caralho, velho. Mano, deu 13 mil. 13? Quanto? Menos que o normal, velho. Que isso, velho. Diminuíram essa porra. Vocês também devem estar falindo o negócio. Porque a gente já titulou isso aí, mano. Os caras estão botando até pouco dinheiro. Mas conta o local onde vocês sabem o que tem. Calma aí, eu vou dar uma olhada que eu sei. Acho que tem mais um. Vai indo aí, vai indo aí. Vai indo aí. Dessa esquerda aqui, ó. Ô, Damoto, posso entregar pra você aí o bagulho? Direito, direito, direito. Mais? É, sei lá, mano. Não sei que sabe. Tem um aí na frente aí. Tem um aí na frente aqui, ó. O bagulho, o bagulho era um dos seis aí fazer. Pode ir reto aí. E eu ia lá, mano. Daí o cara do carro ia lá. Quanto, quanto que eu te entreguei? Vai lá, vai lá, vai lá. Faz um do carro aí, eu ajudo a olhar. Você fica lá naquela ponta lá, eu fico aqui, ó. Ó, vai rodeando, vai rodeando. Ó, geralmente eles vêm pra esse lado aí, ó. Pra essa rua aqui, ó. Eu vou ficar olhando. Olha aí, Damoto. A gente tá olhando aqui na frente, hein. Olha aí. Nossa, pra dar ruim isso aqui tá fácil demais, filho. Cara, fica aqui perto de mim, Damoto. Deixa os cara rodear, ó. Pode ir embora. Qualquer coisa. Não, ó. Fica aqui, o Lancer. O Damoto fica rodeando. Deixa, fica aqui. Ele sai correndo. Deixa que o Damoto fica rodeando. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Você vai entrar por aqui, cara. Polícia, polícia. Polícia? Polícia, polícia. Vai, vai, vai. Polícia. Polícia, polícia. Ele viu a polícia. Vai, mete o pé. Só ele que viu. Aqui, cara. Acabou de passar o exército. Passou o exército. Foi o exército, mano. Mete o pé. O exército. E o outro tá voltando pro exército, por quê? Estourou o exército. A torre estourou o quarteirão, mano. Mete o pé. Mete o pé. É o exército, mano, que tava ali, filho. Eu não vi nada, meu Deus. É esse P1 aqui mesmo. Eu também não vi nada, não. Vaza, vaza. Mete o pé daqui. Mano, eu não vi nada, tio. Eu não vi exército, não. Eu também não vi nada, não. Eu vi. Eu vi, eu vi. Passe na nossa frente. E por que ela não parou nós? A VT passa na nossa frente. Mano, você viu essa VTR ou da moto? Eu vi. É uma verde. Acho que é deserço. Doido. Pode ser até um carro. Não é, mano, eu procurei a MADRE. E eu gostei. Pior que tá lá o dinheiro. Vou dar um tempinho lá para ela pegar. Calma. É, sim, verdade. Ah, mano, esse cara vai marcar ali, hein. A gente dá uma volta aqui. Vamos procurar. Vamos procurar. Dessa aqui? É, onde é a loja? Ué, mano, tá ligado, velho? Calote, a loja Calote lá, tio, lá em São Paulo. Vende bicicleta. Exatamente, é a Calote, tá ligado? Aí tu pegasse lá por conta da mamadinha. Dá a mamadinha? Que porra é essa? Tá metendo o louco, tio. Tá dizendo lá o nome da loja, mano? Que mamadinha, mano? Eu falo no nome da loja é Calote, velho. Ah, Calote, beleza. Exatamente, mano. Pode deixar você ver a polícia. Não vou falar que você tá roubando a lojinha de licor aí, não, velho. Não, não. E botando dentro do seu caminhão pra levar pra casa, tô ligado, né, tio? Eu passo de vidro lá pra gente, relaxa. Ah, passa assim. Porra, essa bicicleta do caralho que não para quieta, mano. Porra. Olha isso, velho. Tem motor essa porra, velho. Não é a peça não, porque eu digo que não é a sela. Não é a sela, porra. Tá chegando de cavalo? Aí, ó. Para. Vai, deixa eu fazer o trampo aqui antes que eu não apareço. Vai lá, vai lá, vai lá, mano. Rouba certinho aí, velho. Rouba na calma, deita de bote. É que eu te dou um grito aí. Exatamente, mano. Esse aí é o padrão, tá ligado? Vai lá, vai lá. Valeu, valeu. É nóis, irmão. Bola o caminhão, tio. Só não te rouba porque não dá pra desmanchar a sua camombada do caralho. Vamos voltar na favela lá. Mano, vocês estão vendo que tem um monte de corte aí, né? Eu tava correndo da... do exército. Do lado deu um corte, mano. O servidor caindo, né, tio? Provavelmente essa semana eles vão conseguir resolver. Por isso que eu não tô tentando tacar muito vídeo pra vocês. Porque tá ficando mais ou menos. Eu não gosto de tacar qualquer coisa, velho. Meus vídeos é foda, tá ligado? Eu sou sinistro, sou trouxa, tô arrombado. É por isso que você tá vendo aqui. Então, quando eu não coloco vídeo, é porque eu tô sem vontade de jogar. Ou é porque o vídeo não tá ok. Então, vamos lá pra... Pra favela. Que eu vou fazer o quê, mano? Não faço ideia, que eu tô esperando um like me ligar aqui, tio. Isso aqui já é outro dia, seu trouxa do caralho. Calma aí, já vou. Esse chaplin aí, mano. Que porra é essa, velho? Oxi. O que que tá escrito aí, mano? Porra. O que que tá escrito aqui, mano? Claro. É aquele bagulho lá, mano. Preciso de dinheiro para comprar batata, cerveja, whisky. Ih, tá metendo louco, hein, mano? Porra, é foda. Não dá, meu cachaceiro, não dá não, não dá não. Caralho. Eita porra. Se fosse pra comprar, se fosse pra comprar. Ué, 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 que que é isso? Eu nem te dava, mas... Caralho, olha os níveis, velho. Ele tá se apoiando na bicicleta. Caralho, parabéns, mano. Ó, ó, parabéns, tio. Esse é bom, tio. Ó, parabéns. Caralho, velho. Parabéns. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui, mano. Tem, 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 mano. Tem dinheiro aqui. Toma aí, toma aí. Aí, ó. Aê, ficou feliz, aí. Aí sim, caralho. Boa, Chaplin. Aí sim, mano. Caralho, velho. Que bicho retalho, bicho trouxa da porra, velho. Caralho, parece um otário, velho. Tá de boa, tá de boa. Afastamento aí, coletivo, faz um favor aí, mano. Tá de boa. Não quer comprar aquele Maverick ali, não? Maverick, não, velho. Só isso não parece de palhaço, mas... Imagina o carro, velho. O carro é pelo, filho. O carro é pelo, imagina isso. Parabéns aí. Eu amo você, baby. Ih, tá porra, o cara fala, velho. Caralho. Aí ganhar mais dinheiro, hein, mano. Tá porra, vai dar dinheiro pro cara aí, mano. Só eu vou dar dinheiro, tio. Speak English. Qual é o seu nome? Ah, ele fala, escreveu em inglês a parada. Necessito de dinheiro. Caralho, o cara tá com a camisinha ali, velho. Tá tendo uma distribuição de dinheiro aqui? Sim, sim, o rapaz aí, ó. O rapaz aí tá precisando de dinheiro, ó. Tá precisando de dinheiro? É, ele é mímico, ele é mímico. Descarro aí todo tempo. Ah, então... É, porra, é tinta, porra. Eles usam tinta no carro. Eu gosto dos artistas, cara. Não, é, só tô te alertando com outro carro. Olha só. Aí, ó, dá dinheiro pra ele, precisa de dinheiro. Eu vou buscar até mais dinheiro pra ele, calma aí, tio. Vou buscar mais, calma aí, tio. Vou buscar porra nenhuma, tio, ó. Vai meter o pé daqui, que isso vai que é meio trouxa, velho. Certeza que apareceu um palhaço ali que vai dar uns 100 mil pra ele do nada, velho. Sempre tem um otário, sempre tem um trouxa que é otário. Eu queria ser esse cara que vai receber esse dinheiro. Eu queria ter um trouxa pra mim também, tio. Deixa eu guardar aqui. Vou pegar a motinha aqui, mano. Deixa eu virar os caras aqui pra falar com eles aqui rapidão. Cai, segura. Se liga, se liga, se liga, hein, mano. Vou passar como segurança de bananal, tá ligado, velho? Tô no traje, tá ligado? Tô no traje de segurança. Vai falar aqui, não, tio. Vou tentar arrancar dinheiro desse cara aqui, tá ligado, ó? E aí, irmão, tranquilo? Pode crer, mano. Tá maneiro aí pegar a banana? Tá dando grana? Ah, ainda não testei, não. Tô testando agora esse trabalho aí. Pode crer, pode crer. Aqui é o segurança do bananal aqui, tá ligado? Ah, então você que pega na banana de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, é? Ué, quem disse que segurança pega na banana? Quem tá pegando é tu aí que eu tô vendo, é não? Não, eu tô. Só tô fazendo a segurança agora, você que vem aí e pega na banana, caralho. Ah. Pode crer. Você já pagou a diária, mano? Tem diária, tem diária essa merda aqui. Ué, acho que tem, caralho. Você acha que você vai pegar a banana aí de graça, tio? Como é que eu vou fazer a segurança aqui, mano? Ah, então me prova aí que eu tô segurando essa merda aqui. Ué, dessa merda, então mete o pé, caralho. Mete o pé daqui, então, tio. Isso é merda, mano. Caralho, você quer que eu liga pro sargento então, mano? Pra vir aqui? E? Demorou então, dá um tempinho aí, dá um tempinho aí, tio. Só deixa eu descruzar meu braço aqui, que meu braço grudou, tá ligado, velho? Ah, comigo também tá com certeza. Descruza meu braço aqui, velho. Me ajuda aqui. Pode dar um soquinho? Não, soquinho não. É só empurrar, tá ligado, velho? Só empurrar, só empurrar. Aí, o que, tio? Tá metendo louco, hein, mano? Tá metendo louco, hein, tio? O servidor vai cair, guys. É por causa disso, ó. Por isso vocês tão vendo muito corte, ó. Do nada saiu, ó. Do nada saiu. Aê, caralho, consegui, mano. Mas pra mim, você tá com o braço cruzado, hein. Pode crer, pô. Isso aqui é ilusão de ótica, tá ligado? Ah, tô ligado. Tá ligado, mano. Deixa eu ligar lá pro sargento aí, mano. Ué, que isso, porra? E, gente, não foi eu não. Caralho, do nada, velho. Ah, porra, mano. Tô entendendo é porra nenhuma disso, velho. Vou lá, mano. Vou chamar o chefe lá, mano. Já que você não tá querendo pagar a parada aí, velho. É que não pode fazer as paradas de graça não, tá ligado, velho? Aqui você tá pegando a banana de graça e o cara vai achar ruim, demorou? Você tá meio que tá fazendo um furto. Você sabe, né, de banana. É, esse terreno não é teu, tá ligado? Aí tu vem aqui, trepa na madeira pra pegar na banana. Aí fica ruim, a gente vai ser roubado. Eu também acho. Ah, não, fica trocando meus amigos. Ainda bem, cara. E aí, rapontada. Aqui, pariu, ué. Vim pegar a banana aqui, velho. Ó, você não disse que é segurança? Você não disse que é segurança? Vai ser segurança do bem, né? Do mal, né, porra? Não, mas eu vou roubar duas vezes. Ah, mas é que tá, mano. Se você paga a taxa, seu roubo é compensado pelo que tu perdeu, entendeu? Ah, que negócio é esse aí. Então se eu pagar essa taxa de 20 mil, eu vou receber os 70 mil que eu perdi? Você perdeu 70 mil. Você prova que você perdeu 70 mil. Ah, Beto. É só assim não, filho. Ih, caralho. Ih, caralho. Vou lá chamar o chavetão lá, 742 aí. O cara vai vir metendo louco, tio. Calma aí. Essa moto aí é sua? É nossa, mano. É nossa. Ah, então é nóis. É isso aí, cara. Isso aqui também é nossa. Deixa eu dar uma olhada. É nossa? Então vamos fazer troca então, pô. Não, falei que é nossa. Quer não fazer troca-troca? Não, troca-troca não. Não, vamos fazer troca-troca aí, tio. Você me dá o que é teu, eu te dou nada que é meu, filho. Não, falei assim, o que é meu, é meu, o que é teu, é seu. É. Você e só me tem. É isso aí, pô. Acho que você acertou mesmo, mano. Ah, isso aí. O que é meu, é meu mesmo. Se estrangeiro que anda na moto roça, hein. Mas é que tá, mano. Vou dar uma dica pra você. Tá querendo dinheiro? Tá querendo dinheiro mesmo? Tô, tô. A parada é você chegar naquele cara lá da Bop, lá e meter o dedo na cara dele. Deu uns 10 mil, velho. Não, 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 não. Tá de boa, mas minério, minério, mano. Falaram que se tu pegar ouro, o bicho tá valendo uma grana, tá ligado? Mas que ele vai te coer. Vem a Colômbia lá, né? Exatamente, exatamente. Tá de boa, mano. Mas cuidado aí, velho. Que o Charles Brom, se chegar aí, filho, vai ficar doido, velho. Se eles não pagaram o salário, velho. Ele vai chegar aí, ele vai chegar. Mandei mensagem aí, pô. É que eu sou obrigado a que aguentar, tá ligado? Porque eles me pagam toda semana, velho. Porra, aí sim. Você tava pegando a banana do cara aí, fica doido, tá ligado? A parada, velho. Ainda bem que eu não tava na hora. Ele até virou zoe. É, então, o Charles Brom está chegando aí daqui a pouco, tio. Manda ele brotar aí. Demorou, vou lá falar com ele lá, velho. Aí, Brom, só aqui, vai, pô. De boa, vai vir, cuidado aí, mano. Que ele vai vir aqui, o bicho vai cobrar tudo, filho. Tô dando papo, filho. Não quer pagar agora, vai pagar 10 vezes mais, mano. Calma aí, então. Chamar o cara lá, tio. Chama lá, tio. Calma aí, calma aí. Caralho, velho. Charlie Brom, você nem que é essa porra, velho. Cara, o cara não caiu nessa, mano. Queria ganhar um dinheiro em cima dele, velho. E aqueles caras ali, aqueles caras mandarem ele roubar lá. E aí, irmão, tranquilo? E aí, tranquilo, posso ajudar aí? Não, tá de boa. Caralho, essa mochilinha aqui, você comprou a mesma loja que a minha, né? Foi, foi. Pode crer, mano. Você já conhece Charlie Brom, velho? Charlie Brom? É. Não, não, não. Pode crer, eu tô procurando ele, velho. Que é o dono ali da bananeira ali. Que ele falou que tem que pagar a taxa pra ele lá, pra pegar uma banana, essas porra. Tá metendo louco esse cara aí, velho. É, então. Vou procurar ele aí, valeu, irmão. Valeu. É, nossa. Caralho, por que que eu tô fazendo isso, velho? Cara, não tem nada a ver com a história. Aí, piloto que sabe, hein. Aí. Precisa de carona aí, irmão? Não, tá suave, mano. Caralho. É aí. Aí tá dando grau que sabe. Amorou o carro aí, velho. Que grau, pô. O cara ali passou ali, me bateu e capotou o carro. O cara de moto, cara. Nossa, velho. De moto, derrubou seu carro? E cadê o cara? Não sei. Foi embora. Mas como que um cara de moto tomou um carro, velho? Ah, eu não sei, mano. Caralho. Caralho. Chamou o mecânico? Ah, vai me cobrar uns 50 pau isso aí, mano. Tá, porra, velho. Aí é foda, mano. Cuidado aí, cara. Caralho, que merda é essa, velho? Como que um cara de moto consegue gerar um carro, velho? Tá vindo aí, tá vindo aí, meu cara, velho. Ah, o importante é que é importante que ele vai vir aí, né? É, ele vai vir aí, o Charlie Bronson, velho. Tá chegando aí, velho. Quem vai vir aí? Não, mas que nome bosta. O Charlie Bronson, dono do terreno aí, velho. Ah, tá diverso, velho. É que ele cobra, tá ligado? Pra vocês ficarem pegando a banana aí. Esperar ele chegar aí, tá ligado? Ah, mas se o lugar é aberto aqui, ele deve gostar que os outros pegam a banana dele. É, porque ele ganha dinheiro quando pega a banana dele, pô. Então por que você não pega, pô? Não ajuda nós aí. Não, mas eu não pego a banana, vigia a banana dele, tá ligado? Ah, tudo bem. Aí, quando vocês estão pegando a banana dele, aí você tem que pagar uma taxa, entendeu? Não, eu tô plantando a minha, na verdade. Mas você não é ciumento, não. Não, não, pô. Pode pegar a banana aí, mas tem que pagar a taxa, entendeu? Ah, entendeu. Entendeu. Só que ele é muito bravo, tá ligado? Ele é meio bravo, tá ligado? A minha aqui, ó. Essa fileira todinha. Ah, só fileira todinha. Fala pra ele que Deus paguei. Ixi, tá vindo ali, tá vindo ali, velho. Te abençoe. Eu vou até lá, velho, que ele é meio bravo, velho. Tá vindo aí, tá vindo aí, tá vindo ali. Tá ali, ó. Na esquerda, na esquerda. Bora lá, pô. Deixa eu levar o lá. Calma aí, cara. Que deu o canto. Oxê, eu também. Olha a ideia de higiene que eu tenho aqui, velho. Bora, irmão. Travou aí a perna, velho. Ó, você quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro, mano? Ah, como? Então, olha só, mano. Tem uns trouxas na bananeira que eu falei que Charlie Bronson vai chegar lá e vai cobrar aluguel deles, tio. E aí, mano, tu é Charlie Bronson, tio. Não é não? Vamos lá. Vai dar ruim, não. Vai dar ruim, não. Confia, tio. Vai dar bom, mano. Eu falei que ia buscar o Charlie Bronson, tá ligado, tio? Se tu chegar assim de paletó, terninho, mano, bota a moral, tá ligado? Fala, ó, vocês estão usando o meu terreno aí pra pegar a banana, tá ligado? Mete aquela, tá ligado? Só pra ver se os caras pagam o aluguel pra nós, tio. Ué, você não tá querendo dinheiro, velho? Eu tomei dor, irmão, né? Eu tomei, velho. Então, pronto, filho. O fado é que ia buscar o Charlie Bronson. Eles estão esperando, filho. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. A chance que isso aqui dá certo é muito mínima, velho. Vai dar muito ruim isso, velho. Então, mas eu comecei já eles indo embora ali, tá ligado, velho? Tenho certeza que eles estão esperando nós ainda, filho. Rapaz, esse meu bilhete aqui corre, hein? Será que corre? Oxe. Pelo motor que parece ser cinquentinho. Será que eles foram embora, mano? Cadê o cara, tio? Ih, foi embora, hein? Será ruim, mano? Acho que ele foi pegar o carro, tá ligado? É, provavelmente. Será que é longe daqui, né? Não, mano. Não sei, velho. Vou te levar no lugar ali e vou te esperar. Vou esperar de voltar. Oi? Vamos botar o capacete e os dois pra segurar os senhores nessa moto veloz aí. Os senhores caem e batem de cabeça no chão. Pode ficar complicado pros senhores, né? Ah, sim, sim. Vamos voltar de toda a loja ali pra comprar ali. Vamos lá, vou voltar logo pra lá. Valeu. Vou comprar assim. Vou comprar assim, tio. Nada a ver, velho. Eu tô de mobilete. Tá aí... É um ralado só. Mano, eu paguei 900 reais de multa, mano. Que isso? Eu tava... Ah, não, velho. É... É caro os radars. Puta, não sei por quê. Os caras estão seguindo nós mesmo, velho. Olha ali, do outro lado ali, velho. Os caras estão do outro lado seguindo nós. Então. Onde que é a loja de roupa próxima? Ah, das motos? Ali, ó. Da direita, filho. Ah, bop? Olha que eu... Eu lembro o dia que eu fui lá na Colômbia lá trabalhar lá. Eu só te olho em nós, mano. Tá achando que eu vou voltar mesmo, parada, filho. Toma que os caras já terem chegado na bananeira lá. Mano, eles estão olhando pra trás, tá ligado, né? Tô vendo. Os caras estão andando bem devagarzinho. Vou virar à esquerda aqui, vamos ver se eles vão voltar, vamos ver. Vamos ver. Vai. Vou virar pra cá, vou virar pra cá. Se liga, se liga, se liga. Aí, eu parei aqui, vamos ver se eles vão voltar. Acho que acelerou e pensou que ia ter... Acelerou lá na frente, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele. Agora eu vou por aqui, tio. Cara, quem se dane, vai me ver lá na frente? Pra casa do caralho, velho. Porra de capacete, velho. Eu dou a volta, mas não valeu. O cara foi embora, mano. Ia ficar engraçado, velho. Eu trazer o cara aí, tio. Só que os caras meteu o pé. Na real, o servidor caiu. Aí, provavelmente, eles desistiram, né? Aí, foi fazer outro tipo de trabalho, velho. Mas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Vamos ver amanhã, se eu consigo fazer uma paradinha melhorzinha pra vocês aí. Valeu, falou. E deixa o like, seu truxo do caralho. Deixa o like aí, seu truxo. Não sabe nem o truxo. Deixa o like aí, caralho. Deixa o like, seu truxo.